O auxílio emergencial foi fundamental para as famílias que conseguiram receber superar esse período da pandemia. Agora vem a crise econômica muito forte. É necessário que esse auxílio continue por mais um ano. E nós já estamos pensando e discutindo numa renda básica da cidadania para garantir que todas as famílias brasileiras tenham as condições mínimas de sobrevivência. O auxílio emergencial, apesar de todas as trapalhadas do governo, que muita gente até hoje está esperando a resposta da sua solicitação e de milhões não terem recebido nada, ele foi muito importante para manter muita gente. Foi uma política correta, que nós aqui na Câmara dos Deputados aumentamos de R$ 200, que era o que o governo queria, para R$ 600. Esse auxílio é fundamental para as cidades do interior e para as periferias das regiões metropolitanas. Porque é nessas regiões que está o povo mais pobre. O pequeno negócio, os pequenos e micro empresários não vão sobreviver se o povo não tiver dinheiro em mão. E mais do que isso, os empregos também vão acabar. Por isso que é necessário que a gente estenda por um ano essa política. Da mesma forma, aquelas pessoas que tiveram seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido. O desemprego já atinge 8 milhões de pessoas desempregadas após o início da pandemia. E mais outros 10 milhões que estão nessas políticas poderão ser desempregados também. Portanto, elas não podem parar. Se a gente quiser manter as economias locais funcionando e o povo tendo o que comer, nós precisamos prorrogar. E não venha Bolsonaro e Paulo Guedes quererem reduzir ainda mais o valor para R$ 200. Nós vamos lutar contra. E contamos com vocês, nos municípios e nas periferias das regiões metropolitanas, para combater essa política restritiva que só pensa em pagar juros da dívida para os banqueiros. Queremos que o dinheiro dos impostos venha para o povo brasileiro. E aí